Hoje, 12 de junho de 2014, o dia da abertura da Copa do Mundo. Há sete anos atrás, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa, a população brasileira acreditou que o dia de hoje ia ser um dia de festa. Mas o dia de hoje está sendo um dia de protesto, um dia de manifestação. A Copa do Mundo serviu para a população perceber que existem recursos no Brasil para se investir nos serviços públicos de qualidade. Hoje, a Copa do Mundo, depois de sugar 25 bilhões de reais das verbas públicas, é um evento elitizado para muito poucos e que está deixando um legado negativo no nosso país. Todas as promessas que foram feitas, a gente vê que não foram cumpridas. E ainda mais a gente vê uma série de violações de direitos humanos, principalmente na questão da moradia, do trabalho informal, que fizeram com que parte da população ficasse contra a Copa. A Copa do Mundo é um evento esportivo como qualquer outro. E é um evento esportivo importante. Então a população se apegou a esse evento importante pela simbologia do futebol que representa o Brasil. Mas, infelizmente, a Copa do Mundo há muito tempo deixou de ser só um evento esportivo. É um evento que rende cifras milionárias. E é um evento, sobretudo, político, de interesses políticos. E aí a máscara caiu. E o que apareceu foi esse lado político, esse lado do dinheiro, do desrespeito aos direitos, fundamentais. E aí, somado à revolta que a população já tem com a moda de se fazer política, isso foi o pavio que acendeu e explodiu o que aconteceu. E aí, e aí, e aí? A CIDADE NO BRASIL A população, como eu falei, já está consciente, pelo menos muito mais consciente desse fato. E a gente espera que tenda a resistir, a ir para a rua mais contra essas violações de direitos humanos. Eu acho que eles vão ter muito mais dificuldade para a preparação das Olimpíadas, que promete ser mais ou menos a mesma coisa do que tem acontecido. Privatização dos espaços públicos, remoções, muito concentrado na barra, projetos de mobilidade urbana que não atendem a população, que atendem somente as empresas. O que? O que? O que? Ela não fez nada, não! Ela não fez nada, não! Bom, pessoal, a gente tem que regravar agora o final do nosso material, porque o ato estava ótimo, tinha acabado tudo bem, e já na dispersão a polícia militar gratuitamente atacou a manifestação. Mais uma vez, a gente vê que não existe democracia no Brasil, democracia ainda é algo que a gente precisa conquistar.